Com duas moças muito bonitas, lá de Parintins. Você trabalha como modelo? Como modelo e atriz. Ah, muito bem. Eu vi que você tem umas pinturas no corpo. Sim, tem. É um trabalho que eles fazem com a tinta do gênero e papo. E aí é um movimento artístico, ele pinta tudo para fazer... As fotografias têm a ver com o movimento da natureza. Então não tem nada de modelo. Ele pega o corpo da pessoa e pinta para fazer conversão de uma natureza. É muito legal. E você também faz feiras, você está me falando. Então, eu fui para as feiras. Mas eu não participei trabalhando, eu fui lá. Ah, foi para ver. É, minha empresa foi lá também, eu fui acompanhar. E aí lá em Parintins você também sai no gol e tal? Eu não moro mais em Parintins, eu moro em Manaus. Mas lá em Parintins eu dancei desde dez anos. Dez, tem vinte e quatro. Dez anos. Tá, jóia. Seu nome é? Paola. Paola. E ela? Eu não sei. Ah, ela não está contigo. Ela só está bisbilhotando. Como que você chama? Como que ela chama? É o nome de ti. Nome? Neida. Isso é Neida. Tudo bom, Neida? Pode usar essa entrevista no YouTube? Pode, depois você me dá o link para eu compartilhar, a pessoa vai gostar. Tá bom, valeu, obrigado. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Tchau.